Olá pessoal, bom dia. Hoje estamos no 15º dia e a Célia e a Marielle teve na França, a agenda, outra agenda, e nós dividimos em três partes também aqui na Holanda. Uma parte foram para a Corte, AIA, Corte Internacional, e protocolamos o documento e outra parte foi também conversar com a empresa que mais compra soja, a empresa principalmente traz a soja para a Holanda e para a Europa. E outra parte foram conversar com a Lili, que é a greta da Alemanha, foi muito bom também as agendas que a gente teve essas conversas com essas pessoas aí. Depois dessa agenda, depois do almoço também a gente tivemos aqui no Amsterdã um ato com a presença de vários apoiadores, também alguns brasileiros que moram aqui, que na Holanda tiveram a presença com a faixa e tudo. Isso é muito importante porque a gente está, ou seja, ajudaram também a denunciar esses governos brasileiros com esses atos que eles têm feito com nós indígenas, principalmente denunciando a violência, que eles estão, na verdade, estão legalizando esses massacres, essas violências, tudo no Brasil. Então isso a gente denunciamos, fizemos uma grande ato, foi muito bom. Porque nesse momento que nós estamos sobre duros ataques do governo brasileiro, é muito importante que a gente possa fortalecer essa unidade em defesa do Brasil, em defesa da democracia, em defesa do meio ambiente. E aqui na Holanda é esse lugar que tem muitos empresários que estão comprando produtos no Brasil, que estão produzindo muitos produtos no Brasil, é o maior importador da soja brasileira, e essa soja está causando muitos prejuízos lá para nós. Vem a ciência do índio, vem a ciência do índio, no troco do Jurema, no troco do Jurema. Vem a ciência do risco do Jurema.